Fala aí meus amigos investidores, eu sou o Raul Mário e vem trazendo mais um projeto para vocês O Cosmos, pessoal, o Atom, como a galera chama aí, deixa eu botar em inglês para ficar mais bonitinho, tá? Fica Atom Pessoal, essa criptomoeda é uma criptomoeda top, ela está na Binance Eu venho trazendo sempre novos projetos aqui para o meu canal e antigos projetos também Ela tem um market cap de 4.6 bilhões de dólares Um volume nas últimas 24 horas de 800 milhões de dólares E ela tem aí um supply de 286 bilhões de tokens, é isso mesmo, vou até parar para contar 1.100.1 milhão, 286 milhões de tokens Um supply baixinho, pessoal, por isso que ela vale 16 dólares e 39 centavos Está com uma subida aí de 5.86%, subida interessantíssima, tá? Mas ela despecou aí, ela subiu mais de 100% nos últimos dias Depois da queda do Bitcoin Mas vejam, pessoal, ela chegou a valer 7 dólares aí Chegou a bater 6 dólares, já estamos com a grande valorização do token Veja que quando ela bateu 6 dólares, dos 6 dólares até aqui Nós já valorizamos aí, quem comprou a Atom está sorrindo à tua 133% É muita valorização, pessoal Vou começar analisando o semanal Que isso aqui, tá? Que a gente está olhando agora Nesse semanal eu vou traçar um FIBO Por que um FIBO, Raul Mar? Porque a gente tem uma retração Bem aqui, meus amigos Isso mesmo De toda essa queda No momento desse vídeo A Atom está batendo no 38 de FIBO Porém aqui no 50 de FIBO Tem uma região de briga Muito, mas muito forte Que é essa média de 100 períodos Então, meus amigos A gente tem que ficar esperto quanto a isso Porque essa média de 100 períodos Pode empurrar o preço de volta Para a média de 8 períodos Antes de um rompimento Aí você vai me perguntar Como assim, Raul Mar? A gente vai fazer um toque aqui Perto do FIBO de 50% Possivelmente ela pode fazer um pullback Dando oportunidade para quem não entrou perto da média E depois dando continuidade a alta Se assim ela desejar, tá? Mas ela está fazendo um pullback maravilhoso Para o back de livro, tá pessoal? No semanal Voltando para o diário Você já consegue ver topos e fundos ascendentes Desde aqui de baixo Uma quebra de padrão Olha que maravilhoso Ela veio, quebrou o padrão de baixa Abriu um canal maravilhoso De alta para o investidor Isso aqui é maravilhoso E já está trabalhando fora desse canal Olha que maravilhoso, pessoal Trabalhou, testou Está fazendo pivô de alta Por isso que eu acho que ela vai testar A média móvel de 100 períodos ainda Um rompimento Pode levar o token Perto dos 21 dólares E 34 centavos Seria muito bom para o investidor O preço no diário Já trabalha Acima da média móvel De 200 períodos Acima da média móvel De 8 períodos Acima da média móvel De 20 períodos E acima de todas as médias móveis Que eu tenho no meu gráfico O mais interessante É que a gente tem um cruzamento Do estocástico Nós temos um RSI Apontando para baixo De leve E nós temos um MACD Apontando para cima Temos divergência aí No momento Entre os RSI Porém eu fico com o que eu estou vendo No gráfico Alto Estourando um canal de alta Tendência de alta Médias móveis Apontadas para cima Preços trabalhando Acima de todas as médias A tendência de alta Está bem forte Eu gosto muito Dessa tendência de alta Tá pessoal Quem não gosta Quem não gosta Quem não é comprador De uma tendência de alta E fica muito bonito Graficamente falando Porém pessoal Acho que quando chegar Aqui nesse 21 Nós vamos ter Uma correção E aí vai dar oportunidade Para quem não entrou Entrar na criptomoeda Tendo em vista Que o semanal Se fosse para corrigir Após bater nesse 21 Que é um rompimento Ele teria que corrigir Um pouco mais forte E eu não estou acreditando Olhando para o diário Mas que ele vai corrigir Até essa média móvel De 8 períodos Do semanal Lá perto dos 12 dólares Então conforme As semanas vão andando Ele vai buscar Esse alvo lá do diário A gente vai ver O comportamento dele Para uma possível entrada Para quem não entrou E para quem já está dentro Comemorar a sua felicidade Essa foi minha análise Da Atom Se você gostou Aproveita Deixa um like Seja inscrito do canal E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Ou de venda Muito obrigado galera Aquele abraço Para vocês E fui E aí E aí E aí